O Rio Grande do Norte não registrou mortes por covid. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde Pública. A Secretaria de Estado de Saúde Pública informa que o Rio Grande do Norte está há 10 dias sem óbitos por covid-19. Até o momento, são 8.153 óbitos acumulados desde o início da pandemia no nosso estado. O Rio Grande do Norte está com a menor taxa de ocupação de leitos, com 9,2% das UTIs com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus. Atualmente, a rede dispõe de 89 leitos de UTI e 107 leitos clínicos, somando 196 leitos. A CESAP reforça a importância da imunização contra a covid-19 e orienta a população a procurar os pontos de vacinação. A CESAP reforça a importância da imunização contra a covid-19 e orienta a população a procurar os pontos de vacinação.